Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para trazer mais um conteúdo online especial para vocês, tá certo gente? Continua o desafio, a gente não parou de trabalhar e vocês também não pararam de estudar, tá certo gente? A vida continua e eu quero chacoalhar vocês aí para dizer vamos nos animar, vamos realmente focar nos estudos porque a vida segue, logo logo tudo isso vai passar aí, tá bom pessoal? Então sejam todos bem-vindos aí, hoje nós vamos tratar um assunto muito importante e aí eu quero já de antemão pedir para vocês irem na página 119, tá certo pessoal? Do livro Aprendiz de Vocês, vão na página 119 e dão uma olhada, dão uma revisada já nesse conteúdo na página 119 e só após isso é que vocês vêm e assistam esse conteúdo aqui, tá certo galera? Posso confiar em vocês? Então vamos dar prosseguimento aqui ao nosso conteúdo online de hoje que é um assunto muito importante, ok? Maravilha gente, vamos lá. O que vamos estudar hoje? Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo galera, pensa num assunto bom. Eu gosto particularmente de falar muito sobre isso, até porque no meu sangue há esse tino, corre nas minhas veias o lado empreendedor, tá bom? E na verdade, eu até digo assim gente, que a maioria do brasileiro, o brasileiro ele já nasce com esse espírito empreendedor dentro dele, todos nós quando criança já fomos picado pelo mosquito do empreendedorismo, ou seja, o brasileiro já tem esse lado criativo e aí isso ajuda muito, porque empreender precisa de criatividade, tá certo? E aí o Brasil é um dos países que mais trabalham o lado empreendedor, tá certo? O Brasil é um país que trabalha muito forte isso aí, como eu falei, faz parte da cultura, a maioria das pessoas, a grande maioria são autônomos hoje ainda, trabalham como profissionais liberais, como autônomos, tem o seu próprio negócio. Então daí gente, a questão da veia do tino para sermos empreendedores, tá certo galera? Talvez você já é um empreendedor e eu conheço muitas pessoas, até alunos mesmo, que são empreendedores, tem o próprio negócio e isso funciona muito bem e ajuda bastante na renda da família, a pagar as contas, tá certo? Então, te prepara aí, aperta o cinto que vamos falar sobre empreendedorismo, beleza? Tá, pra você gente, deixa eu voltar aqui, o que é empreender? O que é empreender? Quando alguém fala de empreendedorismo, o que vem na sua mente? Pensa aí, nada? Ou vem muita coisa? Deixa eu te falar gente, você conhece um programa chamado, pequenas empresas, grandes negócios? Conhece? Se não conhece, é um programa que passa todos os domingos na Rede Globo, sete da manhã, se não me engano, eu amo esse programa, é um programa maravilhoso, onde ele fala do trabalho de pequenos empreendedores, pessoas que estão iniciando o seu negócio, onde também eles mostram casos de sucesso, então é fantástico, gente, porque, como eu falei anteriormente, o Brasil é um país empreendedor e com a crise econômica que o Brasil está atravessando e está passando, essa crise econômica onde houve uma queda muito grande do emprego e houve um aumento no desemprego, certo? O que aconteceu? A população começou a o que? A montar o seu próprio negócio, a criar, a começar a usar, a pegar as suas ideias e tirar do papel e colocar no papel e tirar do papel também, né? Primeiro pegar a ideia, colocar no papel e depois tirar do papel, praticar, né gente? Então, isso foi um fenômeno que aconteceu naturalmente no Brasil, o surgimento de novos empreendedores. E aí entra em ação também uma nova modalidade que desde 2008, que foi quando realmente, até um pouco antes, a crise no Brasil econômica, ela surgiu muito forte, desemprego, etc. Mas aí o Brasil, o governo federal vem com a, com essa nova modalidade de empresa, que é o MEI, microempreendedor individual. O MEI é uma forma de formalizar, foi criada essa modalidade para formalizar os trabalhadores autônomos, aquelas pessoas que sabiam, já trabalhavam como mecânicos, carpinteiros, manicure, lava-jato. Hoje, esse profissional que era considerado um profissional autônomo, mas não registrado, hoje, ele tem a possibilidade de se registrar e oficialmente possuir um CNPJ e ter vários benefícios que uma empresa pode ter, como financiamento, direito à conta empresarial e assim por diante. Então, minha gente, o que é empreender? O que é empreender? Vamos ver? O termo está diretamente ligado às ações individuais ou grupais. Então, vamos lá, empreender está ligado a ações. Não são só ideias, mas são ações, tá? Que podem ser de uma pessoa ou pode ser de um grupo, tá? Daqueles que desenvolvem ideias e posturas inovadoras. surgiu também, nesse período da crise, as startups. O que são startups? São pequenas empresas, empresas jovens, mas com grande potencial de crescimento, porque são empresas pequenas que iniciaram a partir de uma pequena ideia, tá? Uma pequena ideia que foi desenvolvida por uma pessoa, por duas pessoas e essas ideias que são ideias ideias inovadoras e criativas como alternativas para atingir melhorias de atuação no ambiente de trabalho acadêmico e social. Beleza? Então, o empreendedor, ele atua, ele está atuando em diversas áreas, diversos segmentos da sociedade, tá bom? Saúde, beleza, meio ambiente, turismo, enfim, diversas áreas. Ok, minha gente? Buscando o que? A produtividade e seus diferentes aspectos, ok? Então, isso é empreender. Empreender não tem a ver só com uma atitude também, tem a ver com o espírito, quem você é, tá? E aí nós vamos falar quais são as características de um empreendedor. Ok, galera? Eu vou perguntar pra você no exercício que vai acompanhando esse conteúdo online, grava bem isso, eu vou perguntar pra você quais são as características de um empreendedor e eu também vou perguntar na sua opinião o que é empreender. Grava bem isso na sua mente, tá certo? Então, vamos lá sobre quais são as características de um empreendedor. Vamos lá. O empreendedor é, primeiro, um comandante nato. Autoconfiante é alguém que tem autoestima. Entenderam? O empreendedor é um cara, assim, cheio de confiança, cheio de autoestima, sabe? Ele consegue ver em algo que, aparentemente, para os outros é algo que não vai prestar, que não vai dar certo, mas ele é confiante, ele acredita, ele vai até o fim no seu projeto, beleza? Ele é alguém que toma iniciativa, tá? Ele toma iniciativa. O empreendedor, ele vai, ele bota a coisa, ele bota a mão na massa mesmo pra acontecer. Ele não só tem uma ideia, mas ele tem iniciativa, ok? E tá atento, ele tá sempre atento às oportunidades. Porque, gente, ó, o empreendedor, ele vê, olha só, ele vê solução aonde as pessoas não veem nada. Ele olha, ele tem visão, ele é visionário, ele encontra, ele vê, a partir de um problema, uma solução, ok? Ele vê no problema uma solução criativa e inovadora para dar uma nova versão para aquela situação. Ele é alguém que busca melhorias e qualidade nas suas ações. Ele é inovador, ele inova, gente. Ele não é só alguém que fica repetindo, copiando, repetindo, copia, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-c, ctrl-v. Mas ele é alguém que copia, cola, mas ele traz uma coisa diferenciada. Ele pega aquela ideia que talvez já existe e cria algo inovador, algo brilhante que vai fazer a diferença. Ele é alguém comprometido, ele é alguém ousado, que corre risco, mas sabe o que quer. Ok, minha gente? Entenderam? Vou perguntar para você o que é empreender, tá certo? Empreender é mais que um estado de espírito do que uma posição. É mais um estado de espírito do que uma posição. É um estado de espírito, tá bom? É uma pessoa, uma pessoa com essa característica vai empreender independente de estar ou não à frente de um negócio. Empreendedores são pessoas que provocam mudanças e geram desenvolvimento. Tá vendo aí, gente? Isso aqui é super importante. E aí eu trago para você um comparativo, tá, pessoal? Sobre um colaborador empreendedor e um empreendedor colaborador. Ok? Há uma diferença entre eles? Sim. Vamos primeiro falar de um colaborador empreendedor. Nesse caso aqui, eu estou falando de um funcionário que é registrado em carteira assinada, tem a carteira assinada na empresa. Colaborador, alguém que é funcionário de uma empresa. Mas ele tem uma mente, uma cabeça empreendedora. E como é que ele funciona? Ele tem uma atitude proativa no ambiente de trabalho. Isso é um colaborador empreendedor. Não é aquele que só faz o que mandam. Mas ele tem um posicionamento proativo. Ele vai, ele faz a coisa acontecer, tá? Ele propõe soluções, ele preocupa-se com a sustentabilidade. Ele não só se conforma em fazer parte dessa empresa, mas ele quer ser um funcionário, um colaborador diferenciado, adotando uma postura de solucionador e de proteção aos recursos naturais. Eles entenderam que esse colaborador não é qualquer um, ele é um cara diferenciado. Agora vamos ver um empreendedor colaborador. Nesse caso, já é uma pessoa autônoma. É alguém que monta o próprio negócio, que tem o seu próprio negócio, um salão de beleza, um salão de manicure. Enfim, tem diversos ramos aí de atividades. Como é que é esse empreendedor colaborador? Ele é alguém que se preocupa se estruturar um negócio, que promove soluções e melhorias nos produtos. Então, ele não só quer vender, mas ele quer montar um negócio, propor um negócio que promova soluções e bem-estar para a população. Ele é alguém comprometido com os processos coletivos. Da mesma forma que o outro trabalhador, ele não só pensa em si, esse empreendedor aqui, ele pensa no próximo, ele pensa na sociedade, ele é um cara de visão também, diferenciado. Ok, minha gente? E hoje, vamos lá, fazendo uma revisão aqui. Nós aprendemos o que é empreender, vou perguntar para você lá no seu exercício, vai ter uma questão voltada a isso. Falamos das características desse empreendedor, ok? E falamos também da diferença entre um colaborador e um empreendedor e um empreendedor colaborador. Tá certo, minha gente? Ficou gravado? Ficou claro? Qualquer dúvida, me perguntem no grupo, por gentileza. E no próximo conteúdo, gente, olha só, vamos dar continuidade a esse tema sobre empreendedorismo. E aí, eu quero falar sobre planos de negócios. Minha gente, se prepara, porque tem tudo a ver. Para mim, montar um negócio, eu preciso ter um planejamento, eu preciso ter um plano. E aí, você vai vir comigo aqui, aprender a fazer um plano de negócios, para montar um negócio aí na sua casa, onde você quiser. Tá certo, minha gente? Voltando aqui, eu quero te dar um recado e reforçar outro. O primeiro recado, gente, é o seguinte. Nós vamos estar enviando para você, junto com esse conteúdo online, um exercício. Nesse exercício, você precisa responder o mais rápido possível, ok? Vou perguntar para você lá, o que é empreender? E aí, você vai responder baseado no que você aprendeu aqui, e baseado também no que está lá no seu livro. O que é empreender, gente? Você vai responder, empreender é isso, isso e isso. Outra pergunta que eu vou te fazer, quais são as características de um empreendedor? Você vai colocar lá, são essas, são essas, são essas, são essas, são essas. Ok, minha gente? Ok? O que é empreendedorismo? Você vai escrever, empreendedorismo é isso, isso e isso. É muito fácil, é muito simples, aguardem o pessoal do C.R.A., tá bom? Respondam o mais rápido possível, não deixa para a semana que vem, gente. Responde logo, está muito fácil agora, no formato de formulário, e a gente recebe aqui, e a gente já vai fazer as correções e contabilizar frequência para vocês aqui. Tá bom, minha gente? Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, um prazer enorme, e já estou com muita expectativa para o nosso próximo encontro. Tá certo, galera? Então, um forte abraço, fiquem com Deus.